E tem três processos, 48.521, 82, 2014 e 52. Reajuste de tarifarão de 2014 da Celesc Distribuição S.A. A partir de 7 de agosto de 2014. Diretor relator, Dr. Reive Barros. A Celesc, sediada na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, atende cerca de 2,6 milhões de unidades consumidoras com faturamento anual de aproximadamente 5 bilhões. No processo de reajuste de tarifário anual de 2013, as tarifas da Celesc foram, em média, repulsionadas em 15,37%, sendo 14,50% referente ao cálculo econômico e 0,87% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na Resolução 1574-2013. Em julho de 2014, a distribuidora, por meio da carta em Caminho Anel, seu cálculo de reajuste de tarifário anual, que corresponde a 20,49%, sendo 13,63% relativo ao cálculo econômico e 6,86% aos componentes financeiros. Cabe ressaltar que a empresa utilizou variações projetadas de IPCA e GPM em seus cálculos. Em 12 de maio de 2014, o processo foi amedistribuído. Em 31 de setembro de 2014, a SRE consolidou a proposta do reajuste de tarifário de 2014 da Celesc através da nota técnica 252, é o relatório. Na proposta da SRE, constante da nota técnica 252, de 2014, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da concessionária a partir de 7 de agosto de 2014, está ilustrado na tabela 1, onde esse efeito corresponde a um efeito médio de 22,62%, que é, considera em alta tensão, consumidores da tensão 22,42% e em baixa tensão 22,76%. Na tabela 2, apresenta o IRT e, da mesma forma que nós analisamos no voto anterior, o custo do transporte de energia foi relativamente alto, o valor de 36,25%, apesar de corresponder no IRT um percentual de 1,88%. Na compra de energia, houve um valor de 22,70%, e isso implica no reajuste, no percentual do IRT de 13,95%. Ou seja, o total da parcela A corresponde a 22,23%, de variação de um ano para o outro, mas isso tem um impacto de 16,71% no IRT. E, no caso da parcela B, a variação de 5,03%, que corresponde a um IRT de 17,25%. Então, o total do IRT, considerando o transporte e considerando a compra de energia, corresponde a 17,96%. Quando incluímos os componentes financeiros, dá um CVA de 6,23%. Isso, basicamente, porque temos um valor relativamente elevado, 90,15%, que corresponde ao CVA da energia em processamento. E, quando nós retiramos os componentes financeiros do ano anterior, do valor de menos 0,59%, isso dá um efeito médio a ser percebido pelos consumidores, quando eu considero os componentes financeiros, e mais o total da parcela A e parcela B, um valor que corresponde a 22,62%. A parcela A, destaca-se com a compra de energia, impactaram, como eu já falei anteriormente, em 13,95% de IRT, e significa 78% da receita requerida pela concessionária. Na tabela a seguir, nós também, da mesma forma que nós analisamos no voto anterior, uma descrição dos montantes de energia e as principais fontes, os principais tipos de contrato. E aí, nesse caso, na exigência existente, evidentemente que há uma, do ponto de vista de descontratação, é muito menor do que o voto anterior, mas, inclusive, também, o montante de energia, quando eu comparo do ano anterior com esse ano, a variação é relativamente pequena, exceto em relação ao valor do madeira, na fonte das usinas do Rio Madeira, onde houve uma variação significativa de compra, que corresponde a 73%, porém, quando nós vamos analisar o custo unitário, aí a diferença é muito pequena, de R$ 106,81 para R$ 114, então isso corresponde a uma variação de 73%. Ou seja, o custo, no processo anterior, nós tivemos R$ 152,00 por megórdio hora, no processo atual de 186, isso corresponde a uma variação total de 22,64%. Com relação à parcela B, nós vamos direto ao fator X, e o fator X representou um valor de 0,84%, considerando a diferença entre o IGP-M de 5,03%. Com relação aos componentes financeiros, aí nós temos a indicação de todos os componentes, ajuste, processamento, encargos setoriais, energia comprada, etc. Isso corresponde a um percentual de 5,26%. Então, no gráfico a seguir, nós apresentamos uma variação do período de 2007 a 2014, percebemos que, quando nós comparamos com o IGP-M e o IPCA, o valor a ser pago pelos consumidores da concessionária, está, evidentemente, muito abaixo do valor, se por acaso fosse corrigido pelo IGP-M e o IPCA. O valor de 353%, o valor esse pouco superior aos valores praticados em agosto de 2011. Quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário, nós consideramos que o valor a ser referenciado no período de agosto de 2014 a julho de 2015, corresponde a 35.406.858,77, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos em realizado de 2013, fevereiro de 2013 e a julho de 2014, bem como a previsão para o período de agosto de 2014 a julho de 2015. Diante do exposto e do que consta no processo número 48.500.00.282.2014.52, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo homologar o reajuste anual das tarifas da Celesc a partir de 7 de agosto de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 22,62%, sendo que em média 22,42% para os consumidores conectados em alta tensão e 22,76% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição a aplicá-los aos consumidores e usuários da Celesc, inclusive para as distribuidoras e a energia, cooperar a aliança João César e Uru Sanga, estabelecer a receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como dito e de uso exclusivo, inclusive em relação ao consumidor do subgrupo A1, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema, e energia de reserva, e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Celesc no período de competência de agosto de 2014 a julho de 2015, até o décimo dia 8 subsequente para fim do custeio do subsídio retirado da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão? Só uma observação aqui, nós temos que, na composição do índice de reajuste, que diz respeito a parcelar, que são os custos não gerenciáveis, que corresponde a fio, energia e encargos, a parcelar, no caso dessa concessionária, responde por 16,71% do índice de reajuste tarifário, sendo que, na composição da parcela A, só a compra de energia também possui grande magnitude, respondendo por 13,95%. Quando a gente pega a tabela 3, a gente observa que, no mix de contrato da concessionária da Celesc, 23% da energia da Celesc, ela é oriunda de contratos por disponibilidade, ou seja, térmicas, valorados a R$ 325,00, e 20% também, para o CCR, por quantidade, valorado a R$ 186,00. E quando a gente observa a aquisição de energia de Belo Monte, é um montante pequeno, ou seja, praticamente ínfimo, em 19 milhões de megawatts horas, 10 mil euriondo de Belo Monte, valorado a R$ 99,88, chama atenção para os contratos das usinas do Madeira, Santo Antônio e Giral, que aqui também tem um montante, não tão pequeno quanto Belo Monte, mas ainda pequeno, de R$ 19 milhões, 1 milhão, praticamente 5% do mix da concessionária, é oriundo de hidráulicas do Rio Madeira, que essa energia está valorada a R$ 114,56, e contribui também, para contrabalancear a térmica, em um patamar de pouco mais de 20% do mix da concessionária, a energia oriunda de Itaipu, que está valorada a R$ 124,00. Então, essas usinas hidráulicas, elas puxam esse preço do contrato para baixo, que quando, somado com as usinas térmicas, nós ficamos com um mix de R$ 186,54, Outro ponto que merece também ser comentado, é no que diz respeito ao fator X. Aqui, nessa concessionária, a gente também identifica-se operando o sinal regulatório da melhoria da qualidade do serviço, refletindo direto na tarifa. Conforme relata o diretor Reive, a qualidade do serviço melhorou, considerando que o DEC e FEC da concessionária, entre 2012 e 2013, caiu, em média, 8,05%. Nesse sentido, o cálculo do fator X foi de menos 0,49%, e como identificou-se a melhoria na qualidade, logo, o indicador diminui, que seria somado ao IGPM, e isso faz com que a tarifa caia menos. Então, está aí o sinal regulatório, mais uma vez, operando no cálculo da tarifa da concessionária. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Selesc, distribuição S.A., a partir de 7 de agosto de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores, de 22,62%, sendo, em média, 22,42% para os consumidores conectados em alta tensão, e 22,76% em média para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema, aplicáveis aos consumidores e usuários da Selesc, inclusive para distribuidoras e energia, Cooper Aliança, João César e Uruçanga, estabelecer a receita anual referente a instalação de transmissão, classificadas como DIT, de uso exclusivo, inclusive em relação aos consumidores do subgrupo A1, aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço de sistema de energia de reserva, e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a Selesc, no período de competência de agosto de 2014 a julho de 2015, até o décimo dia útil do mês subsequente, para fins de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item.